Eu Quis Plantar Para Que Quando Viesse O Mês De Agosto Eu Me Lembrasse Da Colina E Da Chapada Quando Os Epesla No Alto Da Montanha Tingisse O Céu Com A Sua Cor Dourada E O Vento Forte Das Bandas Do Noroeste Que Vens Unindo Pelas Trilhas E Quebradas Vai Levantando No Espaço Avermelhado Muita Poeira E Fumaça Das Estradas Trouxesse O Cheiro Das Flores Lá Do Cerrado Deixando Minha Vida Bem Mais Perfumada Mas A Velhice Foi Chegando Bem Depressa E A Minha Força E Visão Foi Se Acabando E A Primavera Que Tão Linda Apareceu Com Seus Botões De Flores Desabrochando Fui Obrigado A Portar O Seu Vigor Colhi Uma Flor Pra Poder Ficar Olhando Hoje Sentado Bem Pertinho Do Seu Troco Estou Te Vendo Com A Visão Enfraquecida Mas Eu Percebo Que Você Ainda Vive Soltando Brotos Querendo Mostrar A Vida E Quando O Vento De Agosto Vem Chegando Trazou Aroma Da Minha Terra Prometida Vivo Arrependido Em Morar Na Cidade A Felicidade E A Felicidade E A Felicidade Para Atrás Deixei A Pesada Tristeza Perversa E Fria No Peito Batia Bastante Chorei Porém Só Me Resta A Recordação Do Velho Sertão Lugar Que Morei Da Verde Paisagem Sobre A Serrania Da Mata Sombria Por Onde Passei Aonde Eu Via Corruíra Cantando Sanhaço Picando A Polpa Do Mamão Passava Voando Bando De Rolinha E Naquela Tardinha No Capoeirão Cantava Tão Triste O Nhambo Chororó Em Cima Do Paiol Vinha O Corujão Com Poucos Vizinhos Pela Redondeza Mas Vinha Na Mesa O Sagrado Pão O Silêncio Da Noite Deixa Mais Bonito E O Luar No Infinito Enfeita O Rincão Que Vem Despontando Por Detrás Da Mata Com Seu Véu De Prata Craiando Grotão De Madrugadinha Toda Passarada Naquela Ramada Fazem Barulhão Vem No Seu Ranchinho Caipira Astuto Planta E Gole O Fruto E Sustenta A Nação A Idade Avançada Tem Meio De Ato Voltar Ao Passado Só Em Pensamento O Tempo Levou Minha Mocidade A Enfermidade Me Traz Sofrimento Doenças E Fome Que Rumores De Guerra Rodeiam A Terra Em Grandes Tormentos Que Deus Nosso Pai Com Seu Puro Amor Vem Pra E Nos Da Dor De Este Ferimento A Minha Passagem Ficou Na Lembrança Ficou Na Lembrança Eu Era Criança Mas Me Lembro Bem De Quando Eu Morava Em Uma Palhoça Tivemos Na Roça Tristeza Também O Tempo Difícil Que A Gente Viveu São Coisas Que Eu Não Desejo A Ninguém Passamos Um Ano Passamos Um Ano De Muita Dureza Sem Um Pão Na Mesa Sem Ter Um Vintém Com A Grande Estiagem Veio O Sofrimento Por Bastante Tempo Por Lá Não Choveu A Gente Rezava E A Chuva Não Vinha E As Coisas Que Tinha Pro Gasto Não Deu Meu Pai Confiante Plantou A Semente Mas Infelizmente Nenhum Grão Colheu A Farta Colheita Que O Velho Esperava Com A Seca Brava Tudo Se Perdeu A Vida É Dura A Vida É Dura Pra O Pobre Roceiro Porque Seu Dinheiro Sai Da Plantação Do Seio Da Terra Que Tira O Sustento Se Der Contra Tempo Não Tem Produção Se A Chuva Não Vem Ninguém Colhe Nada Fica Complicada A Situação Que Vida Sofrida Que Vida Sofrida A Lida Da Roça Assim Foi A Nossa Naquele Sertão Pra Vencer A Seca Foi Duro Demais Eu Vi A Meus Pais Muitas Vezes Chorar Sem Ter O Alimento Pra Pôr Na Panela Que Vida Aquela Nem Posso Lembrar São Cenas Vividas Guardadas Na Mente Dos Meus Pais Valentes A Labotar São Coisas Que Levo Pela Vida Inteira Por Mais Que Eu Não Queira Irei Recordar Ouça Bem Este Conselho Não Sou Bem Do Criador Pra Chegar Onde Cheguei Passei Até De Sabor Tudo Que A Vida Me Deu Cultivo Com Muito Amor Anos E Anos De Luta Sou Um Feliz Vencedor Deus Ajuda Todo Mundo Mas Não Esqueça Um Segundo De Louvar Nosso Senhor Ao Pide Cidade Graça Não Custa Nenhum Cruzeiro Aquele Que Quer Ouvir Um Conselho Verdadeiro Pode Desviar Do Mal Do Invejoso E Trapaceiro Aja Com Fé Aja Com Fé E Firmeza Que O Retorno É Certeiro Ai Se Entregar Os Pontos Fica Com Cara De Tonto Sem Rumo E Sem Dinheiro Um Vivente Inteligente Elogia Os Personagens Que Junto Contribuiu Com Muita Estima E Coragem E Com Orgulho E Ética Presta Sincera Homenagem A Trilha A Trilha A Trilha Do Seu Sucesso Deu O Bom Fruto E Só Colheu A Maldade Seguiu O Caminho Errado Longe Da Realidade Sem Traçar Nenhum Projeto Hoje Se Sente Objeto Na Alta Sociedade Pra Falar Do Meu Passado Fico Meio Envergonhado Mas Porém Sou Realista No Meu Tempo De Criança Trago Sempre Na Lembrança Minhas Primeiras Conquistas Eu Morava Com Meus Pais Certinho Não Lembro Mais Mas Já Era Um Artista De Machão De Machão Não Tinha Nada Pois Via Mulher Pelada Só Em Capa De Revista O Tempo Foi Se Passando O Tempo Foi Se Passando A Vida Foi Me Ensinando Fui Ficando Mais Esperto Chegava Numa Festinha Via O Bando De Mocinhas Já Ia Chegando Perto Já Ia Chegando Perto Jogavam As Conversinhas Sempre Com A Mais Feinha Acabava Dando Certo Comecei Comecei Roendo Osso Mas Depois Que Fiquei Moço Vi O Meu Caminho Aperto Apesar De Rapazola Eu Já Cantava De Viola Tinha O Peito De Aço Entrava Nas Cantorias Cantava Com A Voz Macia Com A Viola Nos Braços Não Faltava Ternalina Nos Corações Das Meninas Eu Fui Conquistando Espaço Eu Não Era Um Garanhão Mas Na Minha Região Eu Mandava No Pedaço Depois De Muito Namoro Muitas Brigas Muito Choro Muito Amor Muita Paixão Encontrei Uma Cabocla Que Beijou A Minha Boca E Amarrou Meu Coração Certo Dia Certo Dia Numa Igreja Essa Linda Sertaneja Em Frente A Multidão Toda Cheia De Esperança Colocou Uma Aliança No Dedo Da Minha Mãe Depois Que Eu Me Casei Minha Vida De Uma Vez Mudou Da Água Pro Vinho Sou Feliz Graças A Deus Essa Cabocla Me Deu Muito Amor Muito Amor Muito Carinho Como Todo Mundo Sonha A Visita Da Cegonha Enfeitou Nosso Ranchinho E Sem Comentário Algum Hoje Somos Três Em Um Eu, Ela e Nosso Filhinho Hoje Somos Três Em Um Te water muciosos Esperando Em Glória Em Lima Em Nova Em Rio Em Nova Em Nova Em Nova Lembro da primeira viagem de muitos anos atrás Com a idade de 15 anos eu não esqueço jamais Saímos de uma fazenda lá da Serra dos Cristais Depois daquela empreitada eu não parei nunca mais Junto com a companheirada minha casa foi a estrada Pelos sertões de Goiás Ai meu Deus, depois que eu envelheci Vivo lembrando o passado Naturalidade de gato E as proezas que é viver Cuidava sempre com zelo da minha traia à estradeira Um laço de doze braças Um arreio de primeira Tinha um apero completo Espingarda cartucheira Na cinturão 38 Uma faca charqueadeira Um berrante bem torneado A capa e chapéu manchado Pelas marcas da poeira Ai meu Deus, depois que eu envelheci Vivo lembrando o passado Naturalidade de gato E as proezas que eu vivi Trabalhei a vida inteira Na comitiva famada Do capa da João Fergueiro Vivendo entre a pionada Passei noites acordado No frio da madrugada Com saudade dos meus pais Na solidão da pionada Na solidão da pousada Hoje eu lembro com saudade Dos tempos da mocidade E sonho com a boiada Ai meu Deus, depois que eu envelheci Vivo lembrando o passado Naturalidade de gato E as proezas que eu vivi Pra falar sobre meu pai E da sua trajetória Que eu peguei na viola Pra contar sua história Comecei pelo começo Testando minha memória Foi um menino de rua Não tem outra explicatória Criado sem pai e mãe Só teve Deus como glória Veio só depois de grande Alcançar sua vitória Na região de Congoninhas Onde ele foi nascido José Lima é seu nome Zé Pequeno é apelido Com poucos dias de vida Seu pai já tinha morrido Até os seus sete anos Foi um menino sofrido No mundo desamparado Ficou nas ruas E depois de algum tempo Pra Eretama Foi trazido Dormindo em cemitérios Em cima da sepultura Meu pai ainda criança Sofreu tanta desventura Passou frio e passou fome Sozinho pelas escuras Até que um dia um casal Tirou ele da amargura Dando a ele o amparo Eu um lar por cobertura Fazendo encaminhamento Pra sua vida futura Depois de moço formado Pegou o rumo na vida Casou-se com Mariana Mulher guerreira E de fibra O casal teve seis filhos Família foi construída Veio a filha Amada Lena Foi muito bem recebida Paulo, Luiz e Ricardo Irmandade bem unida Rabel e Lúcia Caçula por todos Muito querida Esse meu dom de cantar Eu herdei deste senhor Que na sua mocidade Foi um grande cantador Os irmãos também Herdaram o dom desse professor Eu além de ser Violeiro Canto com muito amor Sou bastante conhecido Em todo o nosso interior Da cultura sertaneja Sempre fui um defensor A trajetória do velho Foi bastante conturbada Mas nada disso impediu De seguir sua jornada Foi uma luta pesada Pra criar a filha arada Os empecilhos ficaram ao longo Da sua estrada Hoje perto dos setenta Vendo a família formada De coração agradece Pela homenagem prestada Sou nascido em Andradina E Andradina fui criado Sempre andando a cavalo Viajando pra todo lado Minha laçada é no chifre Gosto de laçar no piado Isso já desde menino Me criou e deu ensino Eu represento o rei do gato Onde o rei me convidou Pra viajar bem cedinho Não vamos comprar boiada Mas vamos encontrar espinhos Motorista e guarda-costa Cheque em branco assinadinho É sua paixão e minha A traia do ferreirinha Vai ser leiloada em Pardinho Viajamos para Pardinho Os hotéis superlotados Parecia Uberaba Quando tem leilão de gato Fomos pra Botucatu Cidade que fica ao lado Veja a coisa como é Estava lá o rei do café Com seu lance programado Tem horas que às vezes penso Que existe mesmo a sina O rei do gato O rei do gato e do café Realmente não combina Quando um vai dar seu show O outro fecha a cortina O café não usa tralha Hoje ninguém me atrapalha Vou dar a volta por cima O rei do café O rei do café deu um lance Com um cheque de um milhão Recebeu salva de pau Mas tremeceu a multidão Cobre com um milhão e meio Ninguém mais deu um tostão Trouxe a traia pra Andradina Usou na mula granfina Pra ir na festa do pião Vou contar uma história Como contaram pra mim Precisa ser muito forte Pra escutar até o fim Numa casa pobrezinha Numa vila do interior Um casal ali vivia Curtindo seu grande amor Porém um dia a mulher Não foi honesta o bastante Apaixonou-se inocente E se entregou ao amante Na ausência do marido Todas as tardes se encontravam Na sombra da laranjeira Ardentemente se amavam O pobre homem traído Não desconfiava de nada Chegava em casa a mulher Le recebia animada Com muito amor e carinho Do marido ela cuidava Comida boa e quentinha Pra ele nunca faltava Mas na hora do amor Já não era tão fogosa Já não tratava o marido De forma tão carinhosa Apesar da convivência A diferença semelha O caboclo foi ficando Com a pulga atrás da orelha Porém o nosso destino Não tira o que é da gente O mal feito é descoberto Não se peca impunemente O marido desconfiado A sua esposa sondou Voltou cedo do trabalho E a mulher não encontrou Descobriu os dois amantes Na sombra da laranjeira Trocando abraços e beijos Numa paixão verdadeira Voltou correndo pra trás Não tendo mais esperança Tramando um plano medonho Arquitetou a vingança Afiou bem seu machado Foi encontrar os amantes Que na fúria do desejo Nem prescindiram o instante Que o marido enfurecido Do local se aproximava Pra concretizar o crime Que sua honra aclamava Ergueu a arma assassina E gritava sem parar Na sombra da laranjeira Na sombra da laranjeira Jamais voltarão se amar Tanto parqueu Pártio pra cima da esposa Igual onça pantaneira Eis aqui minha vingança Sua infiel companheira Provou na frente dos dois que não era brincadeira Ficou muito injuriado e com golpes de machado Derrubou a laranjeira Eu cameei em uma loira, fiquei louco quando a vi Paixão à primeira vista que no meu peito senti Me deu um abraço apertado que quase não resisti Beijei aquele avião, fui logo passando a mão Que for a ata que caí Fiquei louco, apavorado, confesso, quase morri Senti um trem esquisito que até me arrependi E falei comigo mesmo o que estou fazendo aqui Que tremendo avião, quando eu levei a mão Vi que era um travesti Cheguei em casa cansado de tanto que eu corri Passei a noite acordado, nem cochilar consegui Foi falando pros amigos, todos pegaram a sorrir Que tamanho avião, mas quando cheguei a mão Me deu pressa pra sair Naquele dia em casa Naquele dia em diante passei a me prevenir Qualquer coisa diferente está me fazendo fugir Vou ficar de olho aberto pra coisa não repetir Cuidado com a pantera Que tem a terceira perna passeando por aí Pra tocar viola tenho habilidade Pra cantar não tenho muita qualidade Mas o importante é que tenho vontade Se não tenho tudo, eu tenho a metade Não sou mais criança, tenho meia-idade Eu não tenho como não dizer a verdade Dos meus vinte anos eu tenho saudade Com gente do mal eu não tenho amizade Tenho meu ranchinho lá no cafundó Não tenho vizinhos, mas não vivo só Pra me despertar tenho um carijó Outro igual não tenho, ele é meu jodó Tenho um canteirinho de alho poró Mas por ser amargo não tenho giló Tenho a coleção das modas do jacó Mas para cantar eu não tenho gogó Tenho um trinta e oito coach e cavalinho Mas não tenho forte e está guardadinho Tenho como guardar o meu cachorrinho Mas não tenho medo, eu ando sozinho Da mulher amada tenho seus carinhos E como eu já disse, não tenho vizinhos Tenho muita paz e luz em meu caminho Não tenho ciúmes do meu amorzinho Pra ir pra cidade tenho um alazão Por carro de luxo não tenho ilusão Pelo meu cavalo tenho estimação Não tenho vontade de ter um carrão Tenho meu roçado lá no baixadão Eu não tenho dia pra lavar meu chão Tenho infinidade de calos nas mãos Não tenho vergonha de ser caipirão Desde o tempo de menino abraçando a vocação Aprendi lidar com gado por amor à profissão Passei toda minha vida com a boiada no estradão Hoje só tenho saudade desse tempo de peão Quando sonho com a boiada nos confins de um sertão Ouvindo o som de um berrante no alto do chapadão Eu sinto uma dor no peito queimando como vulcão E no rosto branco rola não resisto à emoção Eu me lembro dos perigos passando na mataria Com o miado da onça todo gado estremecia A peonada ligeira no trato e sabedoria Quantas tardes de calor que de repente chovia Quando vinha tempestade todo o céu escurecia Muito estrondo de trovão Muito raio que caía Mas a nossa fé em Deus era quem nos protegia Que saudade das pousadas do leito feito no chão Deitado sobre o bacheiro remoendo a solidão Saudade de uma morena a minha grande paixão Uma linda caboclinha dona do meu coração Me recordo com tristeza a boiada no estradão Caminhando lentamente igualzinho procissão Pra morrer no matadouro triste fim da criação Assistir a condoído toda aquela julgação Quando volto ao passado vem na mente a execução Eu vejo o boi sangrando na passada do facão Era uma cena tão triste de cortar o coração Aquele quadro dantesco do boi morrendo no chão Toda criação de Deus tem sua grande missão Cada um aqui na terra tem sua tribulação O Criador viu seu filho morrendo sem compaixão Agonizando na cruz pra nos dar a salvação Música ... Música ... ... Legenda Adriana Zanotto